Mas ô, Xirra! Oi. Meu queridíssimo. Queria até esperar o Nortão pra gente trocar essa ideia aí, mas vou te perguntar agora. Você viu lá o Star Wars, man? Cara, eu assisti, mano. Tudo? Qual é? Eu assisti, cara. Sim, tudo. Rogue One, tudo mais, tudo, as séries mandalorianas. Pô, então gostou, porque era impossível ter visto tudo. Não, não, então. Aí que tá. O Mandalorian eu não assisti, não. De resto, os filmes, realmente, eu assisti. E assim, cara. O começo foi meio cansado pra mim, tá ligado? Vou mandar real. Você começou de qual? Você começou de qual? 4, 5, 6. Eu vi uma... Isso. Não, 4, 5. Não, Rogue One, 4, 5. Aí depois eu acho... Eu tinha que ver a lista lá, mas depois eu acho que foi 1, 2, 3. Aí eu fui pro 6. E aí, tipo, fechou, tá ligado? Eu acho que o 7 lá. Eu tenho que pegar a lista lá, que é uma lista de um cara lá que falou que... Ó, me viram no drone, hein? Me viram no drone. Aham. E o começo foi meio cansado pra mim, tá ligado? Porque assim, o que eu sentia? A gente começou pelo Rogue One, então. O Rogue One eu acho bom pra caralho. Sim, sim. O Rogue One só é bom se você viu o 4, 5, 6, eu acho, viu? É, também tem essa. Então, eu acho, tipo assim, eu achei da hora, porque justamente explica um pouquinho, né? E o finalzinho do Rogue One é o começo do 4. Isso, exato. Esse foi o primeiro filme a ser lançado, né? O vagabundo já chega nesse filme sem entender nada. Então, eu achei que todos os filmes, pelo menos esses primeiros aí, né? Que eu assisti que não são os primeiros. Vamos, loja, 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 loja. Bora, loja. Eram meio que cansados, só que no finalzinho compensava. Tipo, os 10, 20 minutos, você falava, caralho, aí sim, tá ligado? Só que esse era o meu problema. Eu ficava meio que cansado do filme até o finalzinho pra valer a pena. E no final, assim, tipo, no geral, é o que eu já imaginava. Eu sabia alguns spoilers pesados, obviamente, infelizmente, né? Não tem o que fazer. É, faz é. Mas eu não odiei, tá ligado? Mas também não achei, caraca, meu Deus do céu, tem que assistir de novo, tá ligado? Entendi. Cara, o Xirra é muito bom. Tipo, o cara assistiu Star Wars inteiro agora, a frase dele foi, eu não odiei. Então, tá aí a opinião do Xirra. Sim. Pra quem quiser o verdadeiro, nota 5, pra eu não odiar, tem que ser nota 6. 5,5. Então, cara, pra mim, assim, valendo todos os finais disso. Opa, das costas. Puta merda. Tô com você. Onde que tá? Pena. Já tá ruxando, já. Já tá ruxando? Sim. Ruxando na esquerda, ruxando na esquerda. Granola, comei granola, relaxe. Passando placa, eu dava? Aham, tô mirado, asso aqui na porta. Ai, tá cara, flecha do outro lado, fideu. Ah, entrou aqui. Derrubei esse. Boa, boa. Isso aí é atelador, né? Fodeu. 100% de certeza, né? Eu nem dúvida. Finaliza esse arrombado aí. O cara mandou palhinho, não vai? Não sei. Beleza, tô me rilando, tô me rilando. Aham. Tem mais um aí, vou pousar aí. Tem um aqui, comigo. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Ele não me viu, marquei. Fodeu, fodeu. Tá aqui, tá aqui. Tem mais outro aqui comigo. Peraí. Torrilante ainda. Aqui, ó. Tô indo, Bruno. Eles me pegaram, claro. Vou morrer. Tinha o que fazer, eram dois. O de baixo tá sem vida, tá? Caralho, mano, maluco. Fica dançando. Tô morto. Derrubei outro. Ai, faltou mais um. É hora do show. Provoque o inimigo enquanto espera. Duas pedras da cachola devem servir. Tá me ouvindo? É... Eu tô. Sim. Não, cara, sei lá. É porque assim, é porque os filmes são muito velhos. É de 77, né? E ver hoje pode ser meio esquisito mesmo. Mas assim, eu... Eu lembro, eu fui 90 e pouco, cara. O... O Nova Esperança, cara. Quando chegou... Quando chegou na cena já, do Luke. Olhando pro Porto do Sol. Tocando a música tema dele. Eu já tava quase, assim... Totalmente derretido. Falei, cara, isso aqui é um dos melhores bagulhos de minha vida. Essa coisa tava assim, já. Se masturbando mentalmente. Se masturbando totalmente. Porque a 3 sonora de Star Wars é um negócio que... Não tem nada igual. Aí, pô, o Darth Vader pega a Leia lá. Depois volta pra Tatooine. Ó, voltei, hein. Vamos... É, cai na caixa? Eu caí, mas já tô meio que tomando tiro aí. Não sei de onde. Vou cair também, porque não tem jeito. É, em cima. Ah, fodeu. Vai não. Agora eu já caí, agora fodeu. Mas você não vai cair sem lutar. Já está chegando. Pegar o Ghost aqui. Eita, porra, tem uma arrombada aqui já. Tipo assim, eu... Eu gosto muito, cara. Arrebenta aí, Dava. Agora, espera. Contra-ataca é... Bagulho de maluco. Ah, já era. Aí tava... Tava mandado já. É, aquecimento, aquecimento. Tava mandado já. Obrigado.